Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é aquele vídeo que vocês amam. Como vocês podem ver no título, é o vídeo de compras do mês. Nesse caso, são as compras do mês de junho. E apesar das compras não mudarem muito, vocês vão ver que a desse mês foi menor, porque a do mês passado acabou rendendo bastante. E fiquem até o final do vídeo, porque além de vocês gostarem desse tipo de vídeo, eu sempre trago dicas aqui durante o vídeo de economia no supermercado, na alimentação. Então, vamos lá para o vídeo de hoje. Começando aqui pela parte de verduras, legumes e frutas, vou mostrar pra vocês tudo que a gente comprou. Foi uma uva dessa daqui sem semente, que ela é muito gostosa. Três caquis, três berinjelas, uma mandioca bem grande, que o rapaz lá partiu no meio. Essa quantidade de batata aqui e esses saquinhos, como eu já falei pra vocês, eu tento reduzir, porque aqui a gente preocupa também com o meio ambiente. É lógico que eu não consigo ser perfeita, mas eu tento reduzir. E pra isso, eu reutilizo as sacolinhas. Eu levo pro mercado pra eu colocar. Compramos também esses tomates aqui, estava R$1,50, gente, achei super baratinhos. Então, eu comprei bastante e deixo aqui nesse pote de sorvete que eu estou usando agora pra organizar a gaveta de legumes. E por baixo, eu deixei aqueles tomates que estão bem mais firmes e aqui em cima eu coloquei aqueles que estão prontos pra gente consumir agora. Compramos também essa quantidade aqui de cebola, dois abacaxis, um bem verde e um já maduro, né? Pra gente consumir esse daqui primeiro e deixar esse daqui pra consumir no final do mês. Esse alho poró aqui que o rapaz dobrou pra caber na sacola, porém eu acabo utilizando todo o alho poró. E eu faço isso, gente. As compras aqui em casa rendem muito. Se vocês quiserem vídeos sobre como eu faço pra fazer as compras durarem mais no mês, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou fazer esse vídeo com todas as dicas que eu utilizo aqui em casa. Compramos também esse tomate cereja, esses pimentões aqui que estão bem pequenininhos, mas eu gostei do preço. Essa cenoura aqui, gente, eu tava rindo quando eu abri a sacola pra ver por que que eu deixei meu marido escolher. Olha só o estado da cenoura. Isso aqui é só sujeiro, ó. Como vocês podem ver, tá saindo, sabe? Esse gengibre aqui bem grandão, porque meu marido tá tomando todo dia o chá pra tentar perder peso. Essas duas beterrabas aqui, dois maracujás, duas espigas de milho que eu amo comer cozidas, quatro maçãs, esse repolho aqui que por fora ele tá assim, mas é só tirar essas folhas aqui por fora que por dentro ele tá ótimo. Um mamão que acaba durando muito aqui em casa. Esses pimentões aqui, gente, tá bem sujo, sabe? Mas eles estão bem firmes, assim, bem bons. Essas duas cebolas roxas aqui, porque eu adoro pra fazer guacamole e outros tipos de salada. Essas nozes aqui a gente comprou lá também, porque eu vou na feira, gente, porque na feira costuma ser bem mais barato que no mercado. Esse rabanete aqui também a gente comprou, e se vocês tiverem dicas do que fazer com a folha do rabanete, gente, deixa aqui pra mim nos comentários, porque eu não gosto de jogar nada fora. Eu gosto de aproveitar tudo mesmo pra valorizar o nosso dinheiro, e também pra fazer o alimento render, e pra aproveitar melhor todo o nutriente que vem nos alimentos. Então deixa aí se vocês tiverem dicas, porque eu não costumo comprar rabanete. Compramos também um cheiro verde, um alface e um espinafre. Eu achei bastante esse espinafre aqui. E por último, lá na feira, que aqui a gente chama de Mercado Central, a gente comprou duas bananas da terra, que é o que dá aqui pra gente comer no mês, que eu adoro fazer elas na frigideira. E pra pagar tudo isso aqui da feira, a gente foi com 100 reais pra lá, pra poder comprar com o nosso orçamento. E o troco que sobrou dos 100 reais que a gente levou pra feira, está aqui, 8 reais e 95 centavos. E com esse valor que a gente gastou na feira, inclui o valor do estacionamento também, que é muito importante a gente colocar o transporte junto no orçamento. Aqui a gente só não contou a gasolina, porque o carro já estava com gasolina, e a gente gasta pouca gasolina por mês. Ficou mais caro dessa vez, porque a gente acabou tendo que ir ao banco tirar dinheiro pra fazer a feira. Então coloquem no orçamento de vocês esses gastos adicionais. E por isso que cada vez que a gente vai mais vezes no supermercado, ainda mais se ele for longe, a gente vai gastar mais. Mais gasolina, mais tempo de locomoção, mais dinheiro pra estacionamento, enfim. Então isso tudo deve entrar na ponta do lápis. E o que vocês acharam? Quanto geralmente vocês costumam gastar aí só com os itens de feira? E é claro que muitos desses itens aqui duram o mês todo, mas depois a gente compra mais verduras. Então o restante do orçamento que sobra da compra do mês, a gente deixa pra repor essas coisinhas que são poucas, porque a gente evita o máximo de ir no supermercado, de ir na feira pra gastar menos. E antes de continuar te mostrando as coisas da nossa compra, eu gostaria de te perguntar se você está gostando desse vídeo. Se sim, já deixa o seu like. E se você não é inscrito, já se inscreva no botão vermelho aqui embaixo. Ative o sininho pra você receber a notificação sempre que eu postar vídeos novos aqui. E também me siga lá no Instagram, que é sempre esse IG que fica passando aqui em cima na telinha pra vocês. Se você estiver me assistindo pela televisão ou pelo computador, é só você apontar a câmera do seu celular pra esse QR Code que você vai direto pra lá. Se não, o link do meu Instagram está aqui na descrição dos vídeos. De frios, nós compramos a manteiga. A gente só está usando manteiga agora. O iogurte natural e integral, pra eu multiplicar ele com leite. Um desse aqui de requeijão. Dois chamitos. Esse lombo fatiado aqui, que eu achei que estava num preço bom, ó. R$17,90 o quilo. Dois quilos desse filezinho aqui de peito de frango. Essa sobrecoxa aqui da Seara, que eu gosto de fazer no forno com batata. Esse peixe aqui, que estava bem em conta lá, estava R$19,90 e ele é muito gostoso. Esse alho aqui inteiro e congelado, ele é inteiro mesmo. E estava num preço super bom, gente. Olha só. Ele estava R$15,98 e o preço do alho com casca e tudo também estava esse mesmo preço lá no supermercado. Então a gente preferiu trazer esse daqui, porque já vem descascado, é bem mais prático. E por isso está no mesmo preço. E como vocês podem ver aqui, ó. Só vem alho in natura mesmo. Não contém nenhum aditivo. Por isso que eu quis trazer dele. E também compramos esses anéis de cebola empanados, que não podem faltar. Esse pacote aqui é R$18. Então, a gente ama comprar, que é saudável. A gente faz no forno, não faz frito. E vira um lanche, uma opção de lanche aí maravilhosa, que eu quero trazer aqui pra vocês no canal. Opções de lanche que a gente faz, que é prático, barato e saudável. Deixem aqui nos comentários se vocês querem esse vídeo. E também compramos essa peça inteira de mussarela lá no mercado. Que a inteira foi R$108,66. Porém, a gente dividiu a metade com a minha sogra, que ela foi fazer compras com a gente. E aí, metade foi pra casa dela, metade aqui pra casa. Vai durar aqui em casa, pelo menos, no mínimo, uns dois meses. E esse alho, a gente também vai dividir com a minha sogra, porque é um quilo. Um quilo é muito pra gente, né? Então, fica aí a dica pra vocês. Comprar em mercado atacadista é bom por isso. Porque o preço costuma ser mais competitivo em quantidade maior. E aí, vocês podem dividir com as pessoas que vocês conhecem. Mãe, sogra, amigo. Então, pergunte para as pessoas se elas querem dividir com vocês. E como a minha sogra foi com a gente, foi bem mais fácil que ela já escolheu junto com a gente essas coisas. Agora, eu vou mostrar pra vocês o restante das compras. E pra quem não assistiu o vídeo das compras do mês passado, vai lá assistir. Porque aquelas compras duraram muito, gente. Tanto que vocês podem ver que dessa vez tem bem menos coisas aqui. Então, eu só repus mesmo aquilo que estava faltando. E o que não está aqui nas compras e que a gente também não comprou, que é carne vermelha somente, a gente compra depois. Porque lá no supermercado de atacado que a gente faz compras, não tem carne vermelha do jeito que a gente gosta de comprar. Então, a gente deixou pra depois. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui tudo. A gente comprou esse arroz aqui. Foi R$19,90 esse arroz. Esse café aqui subiu de preço. Subiu R$2. Eu achei que subiu absurdamente. Compramos 2kg de feijão. 2 litros de leite. Esse milho aqui em lata, que a gente sempre consome também. 2. 2 linguiçinhas dessa daqui. 1 pão sírio pra gente comer com antipasto de berinjela. Que a gente adora. Essa granola aqui que eu achei maravilhosa. A gente está tentando, gente, reduzir as besteiras que a gente comprava. Porque meu marido precisa perder peso. Então, no lugar de algum biscoito recheado que ele estava comendo, ele está comendo granola. Então, essa daqui com chocolate sacia bem a vontade de comer doce. A gente está gostando muito dela. Compramos somente um pacote do biscoito de maisena. E um pacote do biscoito creme crack. Porque sobrou um de cada do mês passado ainda. Compramos 3 pacotes de pão de forma. Esses dois aqui, gente, eles duram o mês todo, tá? Não é brincadeira. Essa marca, eu não sei o que que eles arrumam. Que o negócio dura e fica macio. Do mesmo jeito, é uma delícia. Não sei o que eles colocam nisso. Esse pão de forma aqui, ele é bem mais baratinho. Mas ele não dura tanto. E o que eu vou fazer com ele? Se vocês quiserem o vídeo com as dicas de como eu faço pras compras durarem um mês inteiro. Eu mostro pra vocês o que eu vou fazer com esse pão. Mas é uma receita pra substituir esses salgadinhos aqui. Que na verdade não era isso aqui. É uma torradinha que a gente comprava. Se eu achar a foto dela, eu vou deixar aqui pra vocês verem. Uma torradinha que vinha assim. A gente tá tentando reduzir as besteiras. Então eu vou fazer caseira pra durar o mês todo mesmo. Pra gente petiscar. De besteirinhas, o que a gente comprou. Um creme de leite. Um leite condensado. E como eu aproveito o café, a sobrinha de café, congelo pra fazer receitas. Esse café aqui eu uso só pra enterar. Pra encorpar mais o sabor. Então acaba gastando menos desse daqui. Então fiquem aí a dica pra vocês. Se vocês gostam de fazer receitas com café solúvel. E isso é bom pra gente não desperdiçar. Valorizar nosso dinheiro e economizar. Compramos dois tubinhos desse daqui. E reduzimos a quantidade de barras de chocolate. Que antes a gente comprava três. A gente tá comprando duas. E do meio amargo somente. Então a outra também é do meio amargo. Aqui a gente comprou apenas dois biscoitos recheados de morango. Quatro pacotinhos desse biscoitinho aqui. Dessa rosquinha de nata. Que ela é realmente maravilhosa. Eu gostei mais dela do que a de coco. E a de banana com canela. Essa azeitona aqui. Que a gente compra também assim no pacote. E despeja no vidro. Porque a do vidro costuma ser mais cara, né? Aqui foi um pacotão desse de papel higiênico. Ainda tem bastante papel higiênico ali. Que sobrou. Então eu acho que no próximo mês não vai ser necessário comprar. Porque compensava muito mais trazer esse grandão com 12 rolos. Do que o pacote pequeno com quatro. Então a gente trouxe o de 12. E aí vai durar pro próximo mês aí, tranquilo. Esse daqui também, gente. Eu nunca tinha visto esse antes. Esse rolo mais grosso de papel toalha. A gente não usa muito papel toalha. Aqui tá falando que é igual a três rolos dos regulares. E eu achei que compensava bem mais do que apenas aquele pacote com dois. Isso aqui geralmente dura pra gente uns três meses. Porque a gente usa o guardanapo de pano. Que eu comentei com vocês no vídeo das troquinhas que eu fiz aqui em casa pra gente economizar. E eu vou deixar esse vídeo linkado aqui nos cards pra vocês assistirem. Compramos três sabonetes. A gente usa quatro por mês. Mas ainda tem ali. Compramos um detergente de coco. E um detergente neutro. Dessa vez a gente comprou de uma marca melhor. Porque a outra que a gente comprou no mês passado pra testar. Que era bem baratinha. A gente não gostou. Não rende nada. Então esse daqui eu uso pra limpar a casa. E esse daqui pra lavar a louça. Também compramos uma pasta de dente dessa grandona. Um shampoo. Que eu e o Fábio usamos o mesmo shampoo. E esse vidro com 400ml. Dura muito, muito pra gente. Esse vinagre de álcool aqui. Que eu uso também pra limpar a casa. Pra fazer minhas misturinhas. Esse ketchup. Que pra mim ele é muito bom. Uma marca assim barata e boa. Compramos também esse azeite. Que eu dou preferência pra fazer comida com azeite. Tanto que esse mês nem foi necessário comprar óleo. Porque tem aqui ainda. É a gente achar o equilíbrio, né gente. Entre economizar naquilo que não é tão importante. Tão relevante. Pra gente investir em coisas que vai fazer bem pra nós. Pra nossa saúde. Compramos esse litro aqui de shoyu. Porém, isso aqui gente, dura um ano. A gente comprou uma vez. E só agora estamos repondo esse vidro de shoyu. Porque no meio do caminho a gente comprou um vidrinho. Só que não compensa. Compensa mais pelo preço. Comprar esse grandão aqui. E aí ele dura. A data de validade dele tá dentro do prazo certinho de durabilidade. Então a gente usa. Compramos também 30 ovos. Uma plantinha aqui. Mas antes de mostrar o valor total. Esqueci disso aqui. Que é um energético que a gente comprou. Pra poder experimentar. E o valor dele foi R$6,19. Mas o valor total das nossas compras foram R$476. Como vocês podem ver aqui. E R$73. Menos as coisas que a gente vai mandar pra minha sogra. Então eu coloquei aqui. Então eu subtraí essas coisas que a gente dividiu com a minha sogra. Que deu esse R$61,83. E somei o energético mais o valor da feira. E deu R$512,14. O que vocês acham? É caro? É barato? Deixa aqui embaixo pra mim. Nos comentários o que vocês acham dessa nossa compra. Eu achei que ficou caro. Pela quantidade de coisa. Que a gente não comprou quase nada. E deu esse valor. Mas como o nosso orçamento de supermercado é R$600. Ainda temos uma sobra aí. Pra gente repor. Principalmente verduras, legumes e frutas. Que acabarem. E como vocês gostam de ver o preço das coisas. Eu vou passando devagarinho. Pra vocês irem vendo o preço que eu paguei. Nas coisas. Muitas coisas subiram de preço assim. Absurdamente. Então por isso que ficou caro. É que o alho que eu tinha mostrado pra vocês. Eu tinha falado que era R$16,00 né? Se eu não me engano. Mas não. É R$15,00 ó. R$14,98. E o que mais pesou nessa compra foi a mussarela mesmo. Mas como ela vai durar aí vários meses. Eu acho que compensou demais comprar assim. Porque o preço do quilo dela. Olha só. R$28,90. Sendo que quando a gente compra fatiado normal. O preço do quilo tá R$35,00. Então pra economizar. A gente preferiu comprar a peça. E as nossas compras desse mês foram essas gente. O que vocês acharam? Deixa aqui pra mim nos comentários. Qual o valor que deram as suas compras nesse mês? Quantas pessoas são na sua casa? Vamos interagir mais aqui nos comentários. Então é isso meus amores. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. 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 Tchau.